Do 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 that's just to me Ai, cheio de tesão ela tá hein Que novio, novio, novio é foda pô Escuta aí ó Ai caralho, deixa o quarto escuro, passa a mão no meu peru, deixa o bonde de pau duro Ai caralho, deixa o quarto escuro, passa a mão no meu peru, deixa o bonde de pau duro Como aí, como aí? Acende a luz novinha, mastiga essa balinha, vem com a mão no meu peru Meu irmão, vai na bucetinha, acende a luz novinha, toma essa balinha Vem com a mão no meu peru, meu irmão, vai na bucetinha Que tesão é esse que essa novinha tem, pô? Caralho Deixa o quarto escuro, meu irmão, vai na bucetinha Olha o Z3 do Youtube, tá mais famoso que o RedTube, miado Meu Deus Ai caralho, deixa o quarto escuro, passa a mão no meu peru, deixa o bonde de pau duro Ai caralho, deixa o quarto escuro, passa a mão no meu peru, deixa o bonde de pau duro Acende a luz novinha, mastiga essa balinha, vem com a mão no meu peru Meu irmão, vai na bucetinha, acende a luz novinha, toma essa balinha Vem com a mão no meu peru, meu irmão, vai na bucetinha Que tesão é esse que essa novinha tem, pô? Caralho Deixa o quarto escuro, meu irmão, vai na bucetinha